Você conhece os quatro pilares do Baixista Saudável? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala Baixista, tudo bem? Estou aqui para falar sobre os quatro pilares do Baixista Saudável. Isso mesmo, eu separei quatro áreas que você deve levar em consideração e trabalhar para que você potencialize cada uma delas. E com certeza, se você entender como funciona cada uma, se você colocar em prática os conceitos que eu vou abordar nesse vídeo, você vai chegar lá na frente muito mais preparado, muito mais tranquilo e em paz. Então, os quatro pilares são físico, mental, conhecimento e vivência. Legal, não é? Então, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre cada um desses pilares, explicar um pouquinho do universo de cada momento, de cada um desses itens, para que você consiga já, a partir de agora, colocar em prática, pensar sobre esses assuntos. É importante destacar que os pilares também estão conectados. Uma vez que você trabalhou um pilar, ele pode ajudar o outro pilar. Então, é legal você entender cada um separadamente, mas ter consciência de que eles estão entrelaçados, interdependentes. O primeiro pilar é o pilar físico. É muito importante que você esteja em dia com o seu físico, tanto no que diz respeito ao instrumento que você estude, que você mantenha o seu condicionamento físico, a sua técnica em dia, quanto que você também pratique atividades físicas, algum esporte que você goste. Tudo isso vai influenciar no seu modo de tocar. Então, não adianta nada você ficar estudando o seu instrumento o dia todo e gerar uma dor nas costas, uma tendinite, uma dor nos braços. Não vai resolver. É importante você buscar um equilíbrio entre o estudo do seu instrumento e uma atividade física. Além disso, uma atividade física extra-instrumento vai te ajudar também a deixar o seu corpo em dia, a sua saúde em dia, o seu condicionamento respiratório em dia. Isso tudo vai influenciar nas emoções na hora que você for tocar o seu instrumento. A questão física é importantíssima para que você seja um baixíssista saudável. Na questão física também envolve a alimentação. É muito importante que você cuide da alimentação para que você tenha uma vida regrada e, com certeza, isso também vai refletir no seu condicionamento, na sua disposição. Eu poderia falar por muito mais tempo a respeito do físico. Mas, para não ficar grande, futuramente farei um vídeo para cada um dos pilares. O segundo pilar é o mental. É importante que você esteja com a mente tranquila, com a mente limpa, para que você consiga ter calma na hora de estudar, na hora de tocar e também na hora de aprender novos conhecimentos. Então, uma mente tranquila, uma mente serena, ajuda muito na realização de tarefas, na hora de aprender novas teorias, novas técnicas, novas músicas e também nas composições. Você pode trabalhar a mente com caminhadas suaves, com meditação, com oração, enfim. Todas essas ferramentas que ajudam a acalmar a sua mente. Andar no meio do mato, na natureza, isso pode te ajudar muito. Então, pense nesses aspectos da mente e como que isso vai te ajudar na hora do play, na hora de tocar. Então, o físico em dia, a mente em dia. O terceiro pilar é o pilar conhecimento. Conhecimento engloba toda a parte teórica, tudo que você estuda ao decorrer da sua vida como vai ser. Então, todas as escalas, os acordes, as teorias que te ajudam e dão suporte para que você consiga executar a sua música. Então, perceba que um pilar está conectado ao outro. Se você tem uma mente tranquila, você consegue trazer aquele conhecimento de uma forma mais interessante para a prática. Se você tem uma mente confusa, você vai pegar aquele conhecimento e não vai entender ou vai aplicar de uma forma não tão interessante. Então, uma mente tranquila, o conhecimento virá à tona de uma forma muito mais tranquila. E o último pilar é o pilar vivência. Que eu acho o mais importante, ele que faz todos os pilares anteriores acontecerem. Que é você praticar e principalmente experienciar as coisas. Então, não adianta nada você ter um bom físico, uma boa mente, um bom conhecimento, se você não coloca isso em prática. Se você não experiencia ou se você não consegue vivenciar. Então, onde eu quero chegar com isso? O baixíssimo precisa sair do quarto. O baixíssimo precisa ter uma banda, cair na estrada, subir no palco, dar a cara tapa. É essa vivência que vai fortalecer, que vai dar toda aquela base para que ele consiga colocar em prática tudo o que ele estudou, todo o seu conhecimento, tudo o que ele aprendeu ao longo dos seus estudos. Então, se o cara não tem vivência, dificilmente ele vai ter uma base sólida para expressar a sua música. É importante que ele conviva com outros músicos, que ele aprenda com outros músicos na prática, fisicamente, presencialmente. Então, o tópico de vivência é importantíssimo também para você fechar esse ciclo dos quatro pilares do Baixista Saudável. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser se aprofundar mais nesses quatro tópicos, é só colocar uma mensagem aqui embaixo que eu mando mais materiais a respeito desse assunto. Tenho bastante coisa escrita e, com certeza, vai te ajudar muito. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo e dê um like também para que esse vídeo apareça para mais Baixistas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho do lado para receber notificações de novos vídeos. E, se você quiser estudar comigo, é só acessar tmbx.com.br. É o nosso site, a nossa escola online, o toque mais baixo. Os links todos estão na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Boa semana. Até mais.